É isso aí galera, Andressa mostrou os filhos se divertindo, mostrando que tá tudo bem após dizer que pegaram resfriado e até faltaram a aula, né gente? E ainda o lançamento e a chamada do embaixador Gustavo Lima e dos amigos Jorge Henrique Rodrigo em nova música. Vejão agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Então bora lá! Gustavo Lima, né Marinha? Disponível já no Spotify, né? Só está pra cima e curtir. Mamãe, o cabelo não pode usar a faca. Mas essa faca não tem corte. Não tem corte essa faca. Pra ir pra escola tá doente, né? Energia que não falta. Aquela pausa pra um lanchinho. Vocês sabem que eu amo Enoses e eu nem preciso falar isso daqui mais, né? Ó, ela é vegana, ela é zero açúcar, zero glúten, zero lactose e ainda é low carb. E Enoses tá com uma mega promoção. Vocês ganham 25% de desconto na primeira compra feita pelo site e ainda ganha uma pasta de chocolate belga de brinde nas compras acima de 80 reais nesse link aqui, ó, que eu vou deixar aqui pra vocês. E mais, Enoses tá com uma ação muito legal. Pra quem comprar essa pasta de amendoim aqui, ó, tradicional, que é o dobro da outra, parte da venda será revertida para a ONG Milagres do Sertão. Olha que demais! Então corram pro site pra vocês aproveitarem essa super promoção e também participarem dessa mega ação. Corra pra lá!